oi gente do blog tudo bem com vocês estamos aqui para mostrar pra vocês a nossa primeira vez não há um inclusive sem se preocupar com as contas murilo sentou a 10 minutos na mesa e já tomou cinco drinks ofereceu água ele aceitou a água o que tiver e oferecendo você então de graça tipo de graça sim incluído né e aí você falou pela certeza é muito helada e tudo que o murilo pede e pergunta se tem que pagar me confirmar desde a hora que a gente se pergunta hoje gente desde a hora que ele chegou ele é isso é incluso também é incluso certeza